Meta Xuxa Tem tanto tempo esperto Pra encontrar alguém como você Mas é sempre a vida é fácil pra gente Às vezes precisa lutar Toda minha vida rezei Pra achar alguém como você Demorou, mas eu te encontrei finalmente Pronto pra me entregar O beijo é mais lindo que o mar e o céu O beijo é mais doce que o mel O abraço e o tempo parece voar O beijo tem gosto de amor O beijo é mais doce que o mel O beijo é mais doce que o mel O beijo é mais doce que o mel O beijo é mais doce que o mel